Núbia tem 34 anos, é cabeleireira e está casada há 10 anos. Ela está no sexto mês da primeira gestação e já sabe que terá uma menina. O nome? Giovana. Outra coisa que ela também já sabe é que após o nascimento do bebê, a vida não será mais a mesma. Todas as pessoas dizem que muda totalmente, para sempre a tua vida. Então, eu acho que vai mudar bastante coisa. Eu acho. Para a Núbia, por enquanto, ser mãe é um leque de possibilidades e mudanças. E tanta coisa já começa a dar o que pensar. Antes, eu não me preocupava com muitas coisas. Agora, eu já comecei a me preocupar mais. Como é que eu vou cuidar dela depois, continuar trabalhando. Tem várias coisas que a gente tem que pensar sempre. Para a Aline, de 21 anos, ser mãe já é uma realidade há dois meses. Mesmo planejada, a chegada da Sofia causou uma verdadeira revolução na rotina. Aline, o que mudou na tua vida a partir do nascimento da Sofia? Tudo. É, a gente não toma mais banho direito, não faz as coisas, não dorme direito. Tudo, né? Um monte de coisa. E esse monte de coisas inclui literalmente a Sofia em quase tudo que ela faz no dia a dia. Desde os afazeres da casa até o cuidado com as unhas. Mas, como toda mulher que carrega nos braços seu tesouro maior, ela não reclama. E quando fala, se emociona. Ser mãe está sendo para ti a experiência que tu esperava? Não esperava que fosse tão puxado, não esperava, mas está sendo, eu acho, até melhor. Em que sentido? Ah, e quando eles dão um sorriso para a gente, né? Porque eles dão carinho, é muito bom. Mesmo sendo mãe de primeira viagem, Aline fala sobre o futuro com propriedade e com certeza, uma frase que expressa o desejo comum de todas as mães. Quero ser uma mãezona para ela. Não tem nada melhor, eu acho.